E o cigarro, hein? Causa apenas prejuízos à saúde, não. Ele também afeta o bolso. Reportagem da Carina Co. para mostrar que isso é verdade. Vamos ver. Um vício que atinge um bilhão de pessoas em todo o mundo, sendo mais de 18 milhões só no Brasil. As consequências do fumo para a saúde são gigantescas. Além do câncer de pulmão e do aparelho digestivo, o uso do tabaco pode provocar danos à circulação sanguínea, levando a amputações de membros. Diabetes, hipertensão, dislipidemias, essas doenças crônicas, metabólicas, elas costumam já ter um vaso meio que obstruído. E o efeito da nicotina sobre esse vaso meio destruído produz uma vasoconstricção. Isso acaba comprometendo a circulação, a microcirculação e a macrocirculação também. Mas mesmo com os perigos estampados nas embalagens dos cigarros, parar de fumar não é tão simples assim. Uma pesquisa feita recentemente mostrou que 83% dos fumantes relataram que estão bem informados sobre os impactos do tabagismo na saúde. 69% dos fumantes planejam parar de fumar. 57% dos fumantes que tentaram parar precisaram de ajuda. E 72% dos que tentaram parar não conseguiram. Aqui em Santa Catarina, um estudo feito pelo Ministério da Saúde revelou que 12% dos catarinenses entre 12 e 17 anos são fumantes. É a maior prevalência de tabagismo entre jovens do país. O dado é preocupante e mostra que não existe idade para o vício começar. Mas revela também que as consequências do tabagismo podem aparecer em fumantes de todas as idades. O cigarro pode acometer, juntamente com alterações genéticas, predisposição genética ao câncer ou outras doenças metabólicas mais frequentes. Mas não tem uma idade de fumo evidente que seja mais incidente para essas doenças. Claro que quanto mais tempo você fuma, maior é a chance de você adquirir uma dessas complicações. E os custos com o cigarro são impactantes. Por ano, o país gasta bilhões de reais com o tratamento de pessoas com doenças relacionadas ao tabagismo. Segundo o Instituto de Câncer, a cada um real de imposto arrecadado com o fumo, 30 são gastos com tratamentos. Uma conta que não fecha. O prejuízo anual, ele gira em torno de 55 bilhões de reais. Aí muitas pessoas dizem assim, ah, mas e os impostos? Os impostos representam muito pouco diante desse volume. Se arrecadou 12 bilhões. Gastos que mexem também com a economia familiar. Se considerar um cigarro no valor de 25 reais o maço, no final do mês o fumante terá desembolsado 750 reais. Em um ano serão 9 mil e ao longo de 10 anos 90 mil reais em cigarros. Agora, se o gasto for de um maço de 6 reais, depois de 30 dias serão 180 reais gastos com a compra de cigarro. Em 12 meses, 2.160 reais. E em 10 anos, 21.600 reais. Para quem ganha até dois salários mínimos, ter 10% em cigarro significa que está tirando de toda a família e não só do seu bolso. Um gasto que Sônia não tem mais. Fumante desde os 15 anos, todos os dias ela comprava mais de um maço de cigarro. Até que aos 57 anos decidiu abandonar o vício. Chegando a uma idade, tu tem que começar a te conscientizar da tua saúde, do que está te prejudicando. O cigarro foi uma das coisas que eu liberei. Sobrou dinheiro no mês, saúde e disposição. Já são quase três anos longe de um companheiro que lhe acompanhava em todos os momentos e que agora não faz a menor falta. Maldita bengala, né? Qualquer problema, o cigarro tinha que estar junto. Tanto na alegria, na tristeza, na diversão, na angústia, tudo ele tinha que estar junto. Hoje não preciso mais dele, graças a Deus.